E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa K47 Asimov que vale 170 reais. Pra participar é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Asimov e o seu trade link do lado. Participa, vamos lá pro vídeo. Salve! Salve, rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje estamos aqui para novamente abrirmos muitas caixas no CSGO.net. Se você é novo aqui no canal, não se esqueça, já se inscreva, ativa o sininho de notificações e deixa aquele likezão aí no vídeo que é muito importante. Hoje a gente está com 1.300 dólares e 52 bonus points pra abrirmos muitas caixinhas aqui no CSGO.net. E já vamos começar gastando esses bonus points. Não, na verdade não dá pra gastar esses bonus points porque eu não tenho o suficiente. Então eu vou começar gastando no quê? Eu vou começar gastando em caixa de luva. Duas caixas de luva, como quem não quer nada? Nossa, meu Deus do céu. Duas caixinhas de luva, vai vir coisa boa já de uma vez. Aí você pergunta, Saulão, por... Ô, Kingsnake, Kingsnake eu quero. A Kingsnake eu quero muito. Veio ruim, veio ruim. Uma Kingsnake boa é de 700, 800 dólares pra cima. A gente pode até ver qual estado que ela está. Ai, Saulão, hoje você não tem bonus points? Não, eu tinha, só que eu gastei os bonus points. Não coloquei pra gravar a tela, só tava gravando a minha câmera. Meio jumentinho, Saulinho, só um pouquinho. Deixa aí nos comentários o que o Saulo foi agora. Foi leigo, foi lento, foi burro. Burro. E se você quiser depositar no csgo.net pra ganhar aquele skinzinha bem nice, é só você entrar no link que tá na descrição. Aí você entra aqui ó, nesse botãozinho verde e eu tenho um presente pra todos vocês. O meu cupom promocional que te dá 25% de bônus. O cupom é o cupom Saulo75. Se você depositar 10 dólares, você vai ganhar 2,50. Se depositar 50 dólares, você vai ganhar 12,50. Se você depositar 100 dólares, você vai ganhar 25 dólares de bônus. Então é proporcionalmente ao valor que você depositar. Aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancária, você seleciona via G2AP, coloca aqui o método de depósito que você quer, ou boleto, Santander, Banco do Brasil, Caixa, Itaú, Bradesco. Eu recomendo boleto que é muito fácil fazer o pagamento. Aí você coloca o cupom Saulo75 e coloca o valor que você quer depositar. Depois é só clicar em adicionar fundos à conta. E quer mais uma vantagem de utilizar o cupom do Saulão? Todos os meses tem sorteios mensais. Esse sorteio mensal do mês de abril é uma carambite LORI, no valor de R$2.600. Para ganhar essa carambite, é só você utilizar meus cupons no csgo.net. E quanto mais cupons você usar, maior é a sua chance de ganhar. Eu recomendo que vocês usem do cupom mais novo para o mais antigo, porque o mais novo vai durar mais tempo nos sorteios. E aí você bate uma print todas as vezes que você usar e manda aqui no formulário. O link está na descrição. Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CS GO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser. E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Então vamos lá galera, estamos com 940 dólares. E minha meta para o vídeo de hoje é ganhar uma Fire Serpent. Porque eu quero, eu quero muito uma Fire Serpent. Sendo assim, o que a gente vai abrir para tentar ganhar essa Fire Serpent? Eu acho que temos uma grande chance na Squid Award. Vou abrir 10 vezes a Squid Award de uma vez. Bem, Fire Serpent. Para quem não sabe, a Fire Serpent é essa daqui. Ah, do lado de um monte de Blaze, mas a Fire Serpent não veio. 214, a gente gastou 260. Vamos abrir mais 10, mano. Vou dar mais uma chance para ela. Não veio de novo, não veio. Agora eu acho que o preço foi alto, viu? É, perdemos 60 dólares. Tá, essa luvinha que eu estou aqui no meu inventário é uma Kingsnake. Vamos dar uma olhada em qual estado que ela vai vir, provavelmente. Fuel Tested. Se vier Fuel Tested, está legal. Well Worn. Vamos solicitar ela para ver. Vamos solicitar ela, porque se ela vier Fuel Tested com um float bom, vale a pena eu ficar com essa luva. Temos 838 dólares ainda. Vamos abrir 10 vezes a caixinha do Saulinho. Ó, deu certo a compra da luva. Já, já ela chega ali para nós. Vamos que vamos. Está gravando, está gravando, né? Está gravando, está gravando também. Tem Fire Serpent. Ó, veio duas Neonor e uma Zimov. Nossa, agora foi da hora, mano. Inclusive, eu vou pegar essa AK-47 Zimov para vocês, ok? Combinado? Aí, Saulo, como é que eu faço para ganhar essa Zimov? É só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Zimov e colocar o seu trade link do lado, se você quiser. Se você não quiser colocar o trade link do lado, não precisa. Se você ganhar, eu mando uma mensagem para você e você me manda o seu trade link. Mas para facilitar a minha vida, já coloca o trade link de uma vez. Vou pegar ela aqui. Ela vale 26 dólares no site, porém, na Steam vale mais do que isso. Agora que eu vi, eu tenho 113 reais aqui de saldo. Vamos abrir algumas caixinhas novas da Prisma 2 Case? Eu acho que dá para a gente abrir 20, 40, 60. Dá para a gente abrir 3, mano. Vamos que vamos. A gente vai abrir 3 caixas novas também lá para o final do vídeo. Duas novas notificações de troca. Chegou a luvinha. Ela veio testada em campo. Calma, 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 calma que podemos ter um tesouro por aqui. Ver no inventário. Get float. Deixa eu ver o float que vai vir essa luva. Se vier um float baixo, a gente ganhou na loteria gostoso, viu? Porque essa luva com float baixo vale uma grana legal. E a Zimov de vocês que vale 164 reais. Vamos ver a luvinha? Ela veio com float 0,35. Não é um float muito bom, porém, eu estou com uma dúvida. Olha aqui a Zimov de vocês. Mano, essa Zimov é linda demais. Eu só estou com uma dúvida nessa Kingsnake. Ela vale, na verdade, 501 dólares. E o site está, entre aspas, vendendo ela por 376. Está valendo a pena aceitar ela, sim. Está valendo bastante a pena aceitar ela. Sendo assim, aceitei essa luva de 2.700 reais. Antes de abrirmos o restante do dinheiro no csgo.net, vamos abrir aqui essas três caixas novas que estão aqui no inventário, mano. Ai, meu Deus do céu. Essa caixa está cara, mas eu estou gostando de abrir, porque, para quem ainda não assistiu o vídeo, eu ganhei esse M4A1S Player 2. Nossa, então assiste aí no canal. Eu ganhei, mas vendi já, porque não estava valendo muito a pena guardar ela, porque ela vai desvalorizar, provavelmente. Vamos lá, primeira. Podia vir uma faca em três caixas, imagina? Três caixas e uma faca? Seria absurdo. Segundinha, provavelmente vai dar ruim nas três. Eu acho. É o que eu acho. Para na Alpe. E por último, mas não menos importante... Mano do céu! Mano do céu! Abri três caixas Prisma 2 e veio uma faca. Uma ursos dente de tigre que vale R$1.787,00. Mano do céu! Rapaziada, sério. Deixa muito like nesse vídeo. Float dela 0.03. Que cogoda épica, meus queridos. Três caixas Prisma 2, uma faca dente de tigre. Tô sonhando? Eu tô sonhando? Eu não tô sonhando! Meu Deus! Caramba! Vamos ver essa faca lá dentro do jogo, rapidão. Peraí, peraí. Primeiramente, a AK-47 do sorteio de vocês com a luvinha que pegamos lá no csgo.net. E agora, sem mais conversas, a nova ursos Tiger Tooth do saulão. Mano do céu! Qual a chance? Três caixas, uma faca. Mano, eu fiquei em choque. Deu bom demais. Vamos lá abrir mais caixas no csgo.net. Vamos lá, R$800,00, mano. Agora sem piedade. Sem dó nem piedade. Cinco caixas de facas aqui, mano. Sem dó nem piedade que agora eu vou lançar essas cinco facas no contrato. Porque o bagulho é doido. Nossa, eu podia ter parado na... Nossa, deu ruim aqui. Que deu ruim. Tá, vamos dar ali no contrato. Deixe. Deixe no contrato, bora. Pimbali. Hum, uma Karambit Ultra Violet. Se a gente vender, a gente fica com 315 e 60 bonus points ainda. Com 60 bonus... Peraí, 315. A gente pode abrir 10 vezes a minha caixa no modo rápido mesmo. Hum, 148. Deu bastante lucro, bastante lucro. Vamos mais 10 pra ganhar os bonus points pra abrir a caixa do Cold. Agora deu um prejuizinho gostoso. Mais 10. Prejuízo monstro tá dando agora. 62 bonus points. Vamos abrir uma caixa do Cold Zero. Vamos lançar a gente aqui. Opa, é o vídeo de hoje. Porque no vídeo que eu tô... Hoje, no caso, eu tô gravando esse vídeo no sábado. Por favor! Ai, podia ter passado pro lado, mano. Tá, vou pegar essa AK pra mim. Vai que ela vem blue jam. Imagina se ela vem blue jam. Mas tá... Mais estourado ainda, papito. E vamos tentar abrir uma New Knife. Oi. New Knife aberta. Já vendi, já vendi. Não quero nem ver. 93 dólares. Toma uma Magic. Magic, me dai uma Butterfly Page. Eu já aceito numa boa. Hum. Alp Light New Strike. Não é ruim, não. É bem bom. 157. 127. Dá pra gente abrir duas Magic agora. Bora. Uh, papito. Nossa, se para aqui. Imagina a M4 Knight e Dragon Lore. Deu bom de novo. Muito bom, inclusive. A gente vai abrir essa caixa aqui. E vamos dar ali no contrato. 235 dólares no contrato. Hydra Gloves Case Hardened. Eu vou solicitar ela também. Porque vai que essa luva vem blue jam. Porque é uma Case Hardened. Tem como. Imagina se a luva vem blue jam, mano. Imagina, vem a luva blue jam e a AK blue jam. Você é louco? Aí estouramos no norte. Mano, eu tenho 14 reais ainda na Steam. E tem algumas caixas da Shadow Web. Opa, chegou uma nova troca. Vou dar uma F5 aqui que vai dar bom. Chegou a luvinha. Veio uma luva hidra aquecimento de aço de 900 reais. Vamos dar uma olhada nela lá dentro do jogo primeiro. Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro do jogo. Só pra ver se ela veio blue jam. Blue jam, blue jam, blue jam. Eu não sei, mano. Mas veio bonita, mano. Float 0.18. Um float muito bom. Tá parecendo minimal wear. Vou aceitar essa luva. Eu gostei dela, mano. Eu gostei dela pra dedéu. Deixei nos comentários o que vocês acharam dessa luvinha. E vamos ver se já chegou a AK. Opa, chegou a AK também. Veio com vários adesivos. E vamos ver se ela veio blue jam. Ih! Mano, o pente veio praticamente blue jam, mano. Veio muito azul no pente dela. Isso dá uma valorizada nela sim. Eu vou aceitar. E boa pra nós. Conseguimos bastante coisa no vídeo de hoje, hein, manos. Conseguimos uma AK-47 com pente full azul praticamente. Conseguimos uma luva hidra aquecimento de aço com bastante azul aqui na parte onde segura a arma também. Conseguimos uma ursos dente de tigre. Ai, meu Deus do céu. E conseguimos uma Moto Globes King Snake bem legal também. Vamos abrir uma caixinha aqui da Shadow Rap Case. Só uma só. Só pra ver o que dá. Inclusive, essa caixa tá valorizando bastante. Tá custando R$7,00, se eu não me engano. Vamos ver. Né? Deu ruim, obviamente. Então, vamos dar uma olhada nessa AK e nessa luvinha lá dentro do jogo. E vamos finalizar o vídeo por aqui. Então, rapaziada, essa é a AK que pegamos no vídeo de hoje. Com a luvinha que pegamos também no vídeo de hoje. E a faquinha que ganhamos no vídeo de hoje. Mano, o vídeo de hoje tá muito épico. O vídeo de hoje tá muito épico mesmo. Deixa muito like e se inscreve aí no canal. Então é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa aquele like e se inscreve aí no canal. Pera aí, só deixa eu dar uma recarregada no pente aqui. Porque ele tá full blue aí em frente. É maior dessa. Um beijão e fui. Tamo junto, turma. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri